Olá, isso mesmo. O prazo dado pela Justiça para que João de Deus ficasse internado aqui no Instituto de Neurologia de Goiânia terminou no último fim de semana, mas ele segue aqui. A defesa informou que já protocolou no Superior Tribunal de Justiça o pedido de prorrogação de internação do médium por mais cinco dias e que agora aguarda a posição dos ministros. Segundo o laudo médico assinado pelo cardiologista Alberto Las Casas e o psiquiatra Léo de Souza Machado, que são responsáveis pelo atendimento de João Teixeira de Faria, o paciente ainda não tem condições de deixar o hospital porque está se tratando de uma pneumonia e não tem previsão de auto-hospitalar. O hospital disse ainda que não está autorizado a passar mais detalhes sobre o estado de saúde de João de Deus. Antes de ser internado, a gente lembra, o médium estava desde dezembro no núcleo de custódia lá no Complexo Pridional de Aparecida de Goiânia. Ele aguarda julgamento pelos crimes de estupro de vulnerável e também por violência sexual. Eu volto com você.